Gugu, eu aumentei, mas só me dá mais retorno aqui, por favor. Só pra ficar aí à vontade e me dar mais retorno. É o seguinte. Foi num bairro da Imperial que eu me vi tão genial Pois lá cheguei todo encabulado Meio tristonho porque era o dia dos namorados De peito fechado olhei para o lado, mas percebi Que eu não era o único dela Que tinha lá chegado desacompanhado Inclusive tinha um bom bocado de donzelas Que rodoviavam no meio do salão Buscando quanto antes uma solução Que acabasse com o problema da solidão E então aproveitei um samba antigo Me coloquei com um bom partido Na hora então fui percebido E aí sorri Pois quem me olhava era mais bela E logo fui pra bem perto dela E com um ar galanteador Lhe propus o amor Lhe propus o amor Lhe propus o amor